Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lini Santana e esse é mais um Dica Musical. Hoje dando continuidade à série Por que eu canto mal? Esse é o segundo vídeo, então fica ligado aí, não perde, beleza? Essa dica. Antes da gente continuar, desce ali na mãozinha do joinha e deixe seu like, inscreva-se no canal, ativa a notificação de vídeos para que você sempre saiba e fique por dentro de tudo que eu venho postando aqui, de todas as dicas para facilitar a tua vida musical, beleza? E claro, compartilha, compartilha sem moderação, ok? Então vamos lá. Gente, hoje dando continuidade a essa problemática, talvez seja a sua pergunta Por que eu canto mal? Ok, quando eu não me utilizo dos tipos de voz que eu posso produzir, da diversidade de timbres, eu prejudico a minha performance, por quê? Seguindo a linha de raciocínio do vídeo 1, quando eu tenho que ouvir a minha ambiência musical, tenho que me situar no tempo e no espaço, tenho que acompanhar a ideia da contação da história musical, eu posso me utilizar de quê? Da voz de peito, uma voz mais encorpada, uma voz grave, uma voz mais expressiva, que está na minha região de conforto. Quando ela está transitando para o seu momento ápice, ela pode passar e ficar nessa minha região aqui, da voz de máscara, que eu estou falando com vocês agora, e quando ela sobe e vai para a voz de cabeça, eu posso usar a voz do uhul para cantar e para expressar os meus agudos. Ou seja, numa mesma música, eu me utilizei de três tipos de voz. Claro, eu ainda posso fazer isso tudo utilizando a voz mista. Antes da gente seguir, e eu mostrar para vocês um exemplo cantado, eu vou estar colocando aqui também na descrição do vídeo, um link do vídeo Diversidade de Timbres. Também um outro vídeo, Voz de Peito, Máscara e Cabeça, para te ajudar a identificar essas vozes. Beleza? E é claro, esse link aqui da música que eu vou utilizar com vocês, a música em análise é A Crucificação, uma música minha, que já vem sendo utilizada durante anos em escolas de música, e hoje eu vou compartilhar com vocês para ficar mais claro toda essa percepção, beleza? Então note aí no início da música o que que acontece. Tenta identificar aí de prima, de primeira, que tipo de voz eu estou usando. Vamos lá. Olha só, no primeiro momento a música começa A Crucificação O que que isso te lembra? A cru, a crucificação Tá sutil, mas lembra uma voz de máscara E depois segue Já desceu para uma outra região Então já começa uma música, olha só Utilizando de voz de máscara Depois eu vou seguindo para os graves Voz de Peito Olha só que importante Porque a gente canta mal quando eu quero pegar uma mesma emissão de voz E seguir nela até o final da música Exemplo A crucificação Só de máscara Do meu Jesus grave Me faz sentir no coração A grande dor Que ele sofreu ali na cruz Eu mantive a mesma região A mesma ideia de voz de máscara Na região grave E não fica legal porque não passou aquela expressão Tanto musical quanto da história da música De que ó O negócio foi para ficar triste Desceu Entendem? Então isso é o tipo de sensibilidade que a gente tem que se atentar para cantar bem E não continuar cantando mal Beleza? Vamos seguir Essa parte aqui Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Tá onde essa voz? Aqui ó Máscara total É uma voz que alguns chamariam de mista Que ela fica entre a cabeça Voz de cabeça Voz de peito É um mix Né? É a nossa voz misturada Na verdade tá aqui ó Soando bem na face Eu chamaria de voz de máscara plena Nesse caso aqui ó Porque ela lembra essa nasalidade Não, não Não, 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 não Não, não, não Ok? Então olha só Mais um tipo de voz em uma mesma música Vamos seguir É tão grande O amor de Jesus Esse Jesus O amor de Jesus O amor de Jesus Eu joguei a voz do Uhul Uhul Então olha só Pra provar a vocês Que dá pra fazer tipos de vozes diferentes Numa mesma música Beleza? Isso vai dar uma riqueza na interpretação Na performance Que assim Vocês não tem ideia Na verdade tem porque eu tô mostrando aqui pra vocês Vai dar uma riqueza na interpretação Então invistam nisso Nessa percepção Ok? Então gente Eu espero que tenha ficado assim Bem perceptível a vocês Essas diferenças da diversidade de timbres Acessem aqui a descrição do vídeo Pra que vocês estejam Acessando Clicando nos links E tendo uma percepção melhor e maior Desses assuntos Como identificar as vozes Ou como treinar a diversidade de timbres E é claro Essa música em análise Pra que vocês estejam ouvindo E quem sabe até tentando ensaiar Na região de vocês aí Na região vocal de vocês Na performance de vocês Beleza? Então aviso rápido aqui Eu estou montando Já tem bastante gente Um grupo De WhatsApp Pra que você receba Tutoriais Informações diversas Tem participação De profissionais da voz Fonoaudiólogos Que estarão nos auxiliando A percorrer esse caminho Do canto Com técnica vocal Você precisa Mandar Um recado Para o WhatsApp 21 994-008-933 É claro que vai existir Um regulamento Que eu vou enviar a todos Ok? Que querem participar desse grupo Então olha Fica ligadinho Não fique de fora Dessa oportunidade Da gente estar mais junto Ok? Pessoas do Brasil E do mundo aí Estarão fazendo parte E você não pode ficar de fora não Beleza? Então até o próximo Dica Musical Espero que tenha ajudado você Estuda, estuda, estuda E deixe seus comentários Ali embaixo no vídeo Beleza? Um abração Fique com Deus E tchau, tchau